Vamos lá, o que eu faria? O cliente chegou, aquilo que eu sempre comento com vocês. Lembra, o nosso curso é simples, claro, fácil, objetivo e intenso. Intenso, porque eu vou lá na raiz da questão. Primeiro atendimento, você vai conversar com o seu cliente, identificar essas questões, vai fazer o protocolo geral. Roberto, protocolo geral, como que é? O nome já fala. O nosso curso é um curso simples, claro, fácil, objetivo e direto, porém ele é profundo. No protocolo geral, você vai fazer o que? 20 minutos de massagem em cada pé. Começa pelo pé direito, depois você faz o pé esquerdo. Protocolo geral, como que é isso? Vai massagiar o pé todo, 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 é geral. Ah, mas não vou dar mais atenção ali ou aqui? Não. É o protocolo geral, beleza? Beleza. 20 minutos aqui, 20 minutos aqui. Qual é a intensidade da massagem? Aperta, solta, aperta, solta. Ah, que doeu? Você continua aqui dando um estímulozinho ali dói. Daqui a pouco o ponto começa a aliviar a dor, parte para o outro ponto. Ah, mas estou aqui, faz dois minutos, não parou de doer. Parte para o outro ponto. Você tem 20 minutos no pé, entendeu? Nossa, mas não vai dar tempo. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Ah, mas não parou de doer. Segue para o outro ponto. Ah, mas quanto tempo eu fico aqui então? No máximo um minuto. Segue para o outro ponto. Anda, 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 não para, não é para ficar correndo. Mas é 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. É mais que suficiente. Mais que suficiente. Beleza? Fez tal, tal, tal. Cliente, ele já vai sentir. Porque, pensa comigo, uma pessoa que é alcoólatra, fome, etc. É isso que você quer melhorar na pessoa. Mas ela traz consigo algumas dores. Dores físicas do corpo, dores emocionais. Quem sabe uma depressão, quem sabe ansiedade, pânico, medo, insegurança, solidão. É um combo. Cada pessoa é um combo de coisas. Então você precisa estudar o seu cliente.